Graças e paz amados de Deus Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Passando rapidinho aqui só pra falar pra vocês aí Família Ponte Que temos vários livros aí Desde ontem, né? Vários livros em promoção na Amazon Dá uma conferida lá E não esquece de comprar o nosso link Tá certo? Valeu, muita coisa boa Deus abençoe, até a próxima